Vamos conferir. Bom dia, mulher! Hoje nós vamos para o arraiar do taco, o arraiar do palamãs. E eu estou toda linda, cheia de diamante, só. E o Vacker trouxe o lascarimpo, ó. Seu Ney, dona Orga, olha, dá uma olhada. Essa mulher, ela se periquitou toda. Eu trouxe até a minha santinha, olha que santinha linda para o casamento que vai acontecer hoje aqui. E essa desgramada não trouxe o pandeiro. Cadê o pandeiro? Está aqui, Wagner. Mas não é esse pandeiro não, mulher. É aquele pandeiro. É esse pandeiro. Olha, pandeiro para a gente discutir a festa. Vamos lá, porque agora vai começar. Inferno da minha vida. Vamos, vamos, viável. Aqui, gente, olha. Não encontrei minha mulher ainda não, mas olha, já achei um cavalo. Olha, olha, moço. O que é isso aí? Espera aí, isso é um cavalo, né, meu? É verdade? É de verdade. Mas ele tem um cavalo. Se eu não falasse, eu não ia acreditar. Eu trabalhando. O senhor não achou minha mulher não aqui, olha? Não, 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 ainda não. Estou procurando minha mulher. Escuta, o senhor viu minha mulher? Não. 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 Você aqui? Wagner. Já achei, mulher. Olha, casório. Oi, olha a noiva. Olha, casório. Olha quem que é a noiva, gente. Não vai ou não. Ô, Mel. Oi. Mel, cadê a azabeia? A azabeia não vier no casamento, não foi convidada, não. A morte que você convidou uma azaroia desse jeito para ser tomadinha. Olha a azaroia aqui, ó. Ela que se convidou, essa mulher aí. Certão? Eu falei já muito bem de você, que você é uma moça muito apessoada. Ela mal tá sabendo que você... Você pegou o Thor, não pegou? Ela pegou o Thor. Ela pegou o Thor. Pegou. Pegou, né? Peguei, peguei vários. O meu pai tá me obrigando a casar hoje. A morte que ia se prender o cabelo, botou esse zop e essa gravata, não tem nada a ver com a roupa de caipira. Tem sim, porque aqui é uma colegial caipira. É um outro estilo, outro estilo. Você é uma mulher dos caras que joga, que luta. Que luta. A Tina é, a Carina não. Carina, como é pra você relembrar os tempos de escola, se vestir ridícula desse jeito? Não, eu adoro essas oportunidades, sabe? É o momento de virar criança, da gente curtir, assim, essas transformações. E é realmente o tempo de escola e festa junina faz parte da minha vida. Desde pequenininha, sempre adorei festa junina, sou do interior. Então, eu me sinto em casa aqui. Posso até falar o meu português caipira, mas que tá tudo normal. Você entrou pela porta ou pela porteira? Eu entrei pelo portão lá que tinha lá. Oi, peraí, peraí. Tá muito contente? Oi, tô muito feliz. A minha noiva é um pedaço, mal caminho. Eu aqui vim com a minha maior roupa, meu maior traje, pra fazer esse casamento ser uma péssima e esqueci. Mas, meu Deus, ô, sério? Ô, dona noiva, mas não tem música? É, tô esperando a música, uma hora vem. Casamento pobre? Sem música? É que agora que eu dei o golpe, meu filho. Amanhã vai ser bom. A academia tá garantida. Vai cortar o bolo agora, mulher. Vai cortar o bolo? Não tem faca. Boa, mas não tem faca. Não tem faca? Garfinho de plástico, que tá mais moderno. Não tem faca, não tem faca, não tem faca, não tem faca, sabe que eu tô perfumado. Se a noiva vai chegar, ainda me entende, diz que nada é impossível. E Pedro puxou com a noiva na hora de voltar. Ai, dona Karina, vai dar um pedaço pra eu? Tô do teu, hein. Vai, dá um pedaço. Eu tô aqui de branco, tô aqui de branco, vai. Olha. É uma delícia. Tá bom? Pra comer fofo, hein, que vai vender o resto do bolo pra faturar o dinheiro aí pra viagem. Vai, perdi minha mulher, não sei onde ela tá, lá com minha outra noiva. Seu nome? Meu nome interessa como quer ser, não. Vem cá, ué. Vem cá que eu perdi minha mulher. Não, pra mim devolve a minha noiva. Amanhã, neném? Amanhã, neném? Põe, eu perdi minha mulher. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nação, mas não tenho nada. Então melhor terminar de luta pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí. Ó, gente, com essa imagem maravilhosa do Grupo Palavança, nós terminamos a matéria de hoje. Não é, mulher? É, ó, ele roubou uma santa, porque dá sorte, mostra. Oi! Obrigado, Santinha. É com vocês aí no estúdio. É. Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir. E escuta meu coração que bate com o compasso da sua bumba de baixo. Obrigado, Santinha. Obrigado, Santinha. Boa festa.